O JV Marcos diz que percebeu a alta nos preços dos materiais de construção, já que encarou algumas reformas nos últimos tempos. Uma reforma que eu fiz há um tempo atrás, tipo assim, hoje eu estou gastando o dobro para arrumar uma coisa menor. A compra de agora é para o bar que abriu há um ano, piso para a cozinha. Mas conta que é dono de uma padaria que também precisou de reparos, assim como a casa onde mora, pois abriu mão de viver em apartamento devido a pandemia. Nós mudamos o piso, pintamos a casa, para nos dar mais qualidade de vida, né? A gente morava num apartamento e com a pandemia a gente optou por uma casa, para a gente ter mais tranquilidade, ficar mais à vontade. E o gerente da loja onde ele fez a última compra diz que, de fato, foi impossível não repassar os aumentos dos produtos aos consumidores. Treliças, ferragens, né? Todo o setor de aço, né? Que teve aumento. Um outro setor que a gente sentiu bastante impacto, o cimento também. O próprio piso e porcelanato, a gente subiu um aumento muito grande, porque grande parte dos insumos também depende, né? Falta um material que a gente depende dele, e se faltar na indústria esse insumo, para tudo. O presidente da SUC, a Associação Uberlandense de Construtores, que inclusive é dono de uma construtora, explica que ficou complicado para toda a cadeia produtiva. Infelizmente, todas as construtoras tiveram que aumentar os valores para o consumidor final. Foi impossível segurar os grandes aumentos que nós tivemos, né? E mesmo a gente sabendo que, infelizmente, a população não teve um ganho de capital equivalente. Aqui neste lote, em Uberlândia, serão construídas 49 casas de 63 metros quadrados, com entrega prevista até o fim do ano. Cada uma será vendida a 169 mil reais, 40 mil a mais do que as vendidas antes da pandemia. E o aumento se deve a um conjunto de fatores. Veio daí desde a questão da inflação. As pessoas que eram acostumadas a trabalhar sempre e chegar em casa para dormir, já passavam a ficar em home office. Então, começou a querer modificar a sua casa, melhorar a sua casa. E com isso, veio uma grande demanda, que o mercado não estava esperando, exatamente por não ter pessoas para trabalhar e fazer, estar trazendo esse material para ser vendido. O valor médio do metro quadrado de uma construção subiu quase 50%, segundo dados do SINAP, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Saltou de R$ 1.027,00 para R$ 1.514,00 entre o fim de 2016 e o fim de 2021. Em igual período, a inflação acumulada foi de quase 30%. Os valores consideram as despesas com mão de obra e material. Em cinco anos, o custo do material de construção aumentou mais de 70% e da mão de obra subiu quase 22%. Ali um ano para cá, minha filha, dobrou o preço, dobrou por causa dessa crise, né? Mas depois de tempos difíceis, a expectativa deve ser boa de agora em diante para quem vende e para quem compra. Agora nós estamos esperando aí, o governo federal vai lançar uma nova... Não é um novo, vai melhorar o subsídio, na verdade, vai melhorar o subsídio para o Casa Verde e Amarelo. É uma expectativa do mercado. De janeiro para cá, a indústria normalizou a produção, nós já temos a indústria agora batendo na nossa porta e ofertando o produto. Então agora o caminho começa a se inverter. Já dá sinais de preços que estão estabilizando e alguns dão sinais de começar a abaratear.